E aí galera, beleza? Estamos iniciando esse vídeo aqui bem rapidinho mesmo, é que galera, como saiu recentemente aí a DLC pro Farm Simulator, essa que tá aparecendo aí ó, a Farm Classics, muitas pessoas jogam dúvida de como baixar. Teve um inscrito galera que comentou que ele tem o Xbox One e ele conseguiu baixar na live tranquilo, automaticamente, como se fosse uma DLC normal, mas pra quem usa ele na Steam, ela não vê automaticamente, você tem que baixar ela galera, então você vem aqui em DLC, tá aqui todas as DLC do Farm Simulator, algumas gratuitas, outras não, mas vamos aqui ó, essa aqui que é gratuita, você vem em download. Se o teu jogo galera, isso aqui, também dá pro Farm Simulator original e também pro pirata galera, então, se você tem um jogo original, é 10 vezes melhor baixar esse aqui ó, download Windows. Ele vai baixar, ó lá, pronto, Classic, eu já tenho, por isso que ele tá ali ó, 1, eu já baixei ele aqui, e tem galera, se você tem um pirata, baixe esse aqui ó, MacVersion, se você tem um pirata, ele vai baixar já, WinRar. Mas como eu já tenho aqui ó, deixa eu até cancelar isso aqui, aí beleza, tá cancelado, eu tenho esse outro mod aqui, nem sei porque que ele tá aqui, é, então galera, se você tem o Farm Simulator original, você vai baixar somente esse aqui, ou se o pirata, esse aqui. Então se você tem o Farm Simulator original, basta você dar dois cliques, vai abrir essa caixinha, você dá executar, e pronto, tá instalado a DLC, é, com sucesso. Basicamente isso, se você tem o Farm Simulator original, galera, se você não tem, você tem que copiar isso aqui, copiar, ou mover, né, no caso, ó, pra documentos, Mi Games, Farm Simulator 2013, mods, ó, tá vendo que ela tá aqui galera? Simplesmente você vai colar aqui, colar e substituir, que ele vai substituir aqui, e teus mods vai tá funcionando. Isso que eu fiz por última vez, galera, é se o seu Farm Simulator for pirata. Beleza, galera, a parte da DLC, eu acho que era isso, se você tem o Windows original, você baixa esse aqui, o Windows Version, se você tem o jogo pirata, galera, não é 100% que vai funcionar, mas daí vocês baixam esse aqui pelo Mac Version. Bom, galera, aproveitando esse vídeo aqui, o inscrito não é perguntou como que faz pra comprar o Farm Simulator, galera, é muito simples, vem aqui, ó, Farming, opa, vamos tocar Farming, né, aqui ó, Farm Simulator 2015, Não vai dar pra mim comprar ele, galera, porque eu já tenho, mas tá aí, ó, o trailer dele, eu vou comprar uma DLC que eu não tenha, ó, aqui galera, você compra o Farm Simulator em si, versão normal, e aqui você compra ele já na Gold Edition, que compensa bem mais, cara, porque só a Gold é R$ 39,90, R$ 40,00, só a Gold. Tem a DLC da E-Trunner aqui, deixa eu comprar essa da E-Trunner, não vou comprar, só pra vocês verem, tá, beleza, E-Trunner, no caso, você é do jogo, você vê aqui, ó, mais carinho, e aqui, galera, comprar para minha conta, contar para presente, isso aqui, se você tiver um amigo, quiser comprar para o amigo do seu amigo, isso aqui se vai dar como presente, mas como você vai querer para sua conta, comprar para minha conta, isso que eu tô fazendo na DLC, tá, Você pode fazer para o jogo em si, aqui você escolhe, se você quer minha conta do Paypal, eu sempre compro o Paypal, você quer pagar no boleto, boleto bancário, seu cartão é Visa, Visa, aí você coloca os números do seu cartão, e siga, né, aqui ó, conta do Paypal, um exemplo, eu só clico aqui, eu concordo e continuar, já vai pronto, já posso baixar essa DLC, e é óbvio que eu não vou fazer isso, que eu não quero comprar essa DLC e Trunner, aí eu venho aqui, ó, Em carrinho, eu vou aqui, remover, porque eu não quero, então eu não quero ficar isso aqui no, no carrinho ali, então tá aí, zerado, então galera, esse é isso, muito simples, vem aqui em Farming, Simulator 2015, eu já vai tá ali, no meu caso, já tá na lista de desejos, né, na biblioteca, no caso, vocês só vêm em Mais Carinho, eu só vim aqui em Mais Carinho, só de novo, mostrando para vocês, Ah, ele vai dar, ó, como eu já tenho para minha conta, eu só posso comprar para presente, então é isso aí galera, caso você tenha ficado com alguma dúvida aí, é, comentem aí embaixo, eu vou estar respondendo aí as dúvidas de vocês, então é isso aí galera, até a próxima!